Olá meus amigos do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para este domingo dia 20 do 6 de 2021, estamos com 15 palpites para este domingo, e lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever, e ative o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos, e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando, que no final do vídeo, estaremos com bilhetes prontos, e vamos para os palpites. Jogo 1, menos de 3 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 1 casa. E vamos para, jogo 2, mais de 2 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 3 a 0 casa. E vamos para, jogo 3, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 1 casa. E vamos para, jogo 4, mais de 2 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 3 a 1 casa. E vamos para, jogo 5, menos de 3 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 0 casa. E vamos para, jogo 6, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 1 casa. E vamos para, jogo 7, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 1 a 1. E vamos para, jogo 8, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 1 casa. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 0 casa. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 1 casa. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 2. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 0 casa. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 0 casa. E vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, ou casa para ganhar, probabilidade, 2 a 0 casa. Agora, fiquem com os bilhetes prontos. E vamos para, jogo 10, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, ou casa para ganhar, comum e uma partida, ou casa para ganhar,sterreich está disponível. E vamos para, jogo 101, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, FM. Tchau 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 Tchau